E aí pessoal, estamos aí para mais um vídeo Bora lá para um acabamento simples, mas uma dicasinha essencial, boa né Porque é isso, nós vamos estar trabalhando aqui com a lixa seca, mas também com a lixa de ferro Se eu tivesse lixo para madeira, eu ia também testar para mostrar para vocês qual a diferença de uma para a outra Mas, bora lá Olha pessoal, aqui eu estou lixando a gaiola, onde eu botei cola instantânea Para tampar os poros, as brechas que fica ainda da machetaria, né Muitas vezes você faz um rasgo, ele bate bem, só que não por igual Sempre tem uma restazinha que você tem de entupir Tipo aqui, a emenda não sei eu, perfeita Você bota um pouquinho de cola instantânea, espera secar, depois lixa Ou pode ser que você pode botar cola instantânea Passa um pano, passa uma sacola, passa até o dedo E vai lá, aplica a lixa em cima Eu gosto de fazer o contrário Coloco a cola Coloco a cola, espera secar Secou, vou lá e vou lixar É mais trabalhoso? Bem mais trabalhoso Mas o acabamento é melhor do que se eu fosse só lixando um pouquinho Pelo menos para mim A lixa que eu estou utilizando Aqui, olha Aqui nós temos Olha pessoal Aqui nós temos uma 80 Deixou seca Ela já está bem desgastada E nós temos Também Uma 80 Para ferro Olha a diferença A lixa seca Por mais velha que esteja Velha e desgastada Está diferenciada dessa nova Aqui é uns pedaços que eu tinha tirado Para a primeira vez que eu estava fazendo o teste do desengrosso E simplesmente Vamos dizer Poucas lixadas Ela Já era Já se desgastou Principalmente que é uma lixa que quebra muito fácil Diferenciada da lixa seca Por mais que aqui é um lixa basicamente de papel Não se compara com a lixa de pano Mas Bora lá Mostrar a diferença Bora lá Aqui é a lixa Toco de madeira Aqui nós estamos com a 500 se não me engano Ou a 300 se não me engano Mas vamos lá Aqui é só para desbastar a madeira Basta desbastar a cola Mas Você pode perceber que ela desliza Em cima da cola Ela não gruda Olha Estou botando força Olha só Estou botando força E ela só está deslizando Só está deslizando E deixando um pouquinho de pó Nela envolvida Eu vou passar para a lixa seca Por mais que isso aqui não vá dar uma Diferença muito grande Porque não tem a peça já Antes de ser lixada Mas bora lá Aqui Ela comeu Comeu bem Comeu até bem ainda Essa lixa Ali Por mais fosse que eu tenha feito Comeu bem Mas ainda tem ondulações Então Lixa seca velha Contra uma lixa nova Lixa para ferro nova A vantagem da lixa seca É porque ela Não entoca com tanta facilidade Diferenciado De uma lixa de ferro Mas Botando força Do mesmo jeito Devagarzinho Basicamente ela gruda Por mais velha que ela tenha Então Se eu fazer um pouquinho de força Pode perceber Que ela vai fazer Mais um pouquinho de pó também E a questão de pó É a mesma coisa Só que ela não impregna Tanto Não entope com facilidade A vantagem da lixa seca É essa daqui É só o acabamento Que eu prefiro fazer mais Com a lixa seca Para você fazer Acabamento com ela Beleza É a melhor que tem Para você lixar com ela Também É a melhor que tem Ela dá um ótimo acabamento Só que ela se rasga mais fácil Para o disco Eu prefiro deixar Uma lixa de ferro Já para Acabamentos Tipo esse Eu prefiro mais lixa seca Porque ela Adere melhor O que estou forçando Ela não está virizando A lixa de ferro Fazendo isso aqui Ela não está grudando na madeira Ela está só passando reto Porque ela entope com facilidade Aqui Estou jogando com força E ela está fixando na madeira Vou dar uma desbarcada logo Ela está grudando na madeira Arrastando Se no vídeo der para escutar direito O lixado dessa Com essa Essa aqui está mais nova Que aquela ali E é o mesmo grão 80 Então Olha o som Vou forçar do mesmo jeito Está vendo Comparado com essa outra Olha A pessoa é mais macio Só que gruda com mais facilidade Quem for trabalhar com ela Você vai sentir a diferença Porque ela vai grudar E não vai Não vai utilizar com facilidade Aqui está aquela Desgastada Mas ainda está lixando Se fosse um lixo de ferro Olha a diferença Aqui já apresenta Alguns pontinhos Olha Já apresenta Alguns pontinhos De entompimento De cola Não vou dizer também Que essa daqui não entope Que ela entope também Mas aqui Ela está entupida Aqui também Mas ela continua lixando Diferente dessa lixa de ferro Que ela entope E fica só deslizando Essa daqui entope E ainda continua lixando Por que? Queria saber Mas está aí A quantidade de pó Que uma deixa A outra não deixa Acabamento Já está Andando Olha A cola já sumiu Assumiu a cola Do jeito que ela fica Com a cola Do jeito que ela fica Sem a cola Basicamente aqui Já está fechado os poros Os poros não As brechas Tem lá Alguns restos Aqui ainda Algum aqui Outra aqui Outra aqui Outra aqui Pouca coisinha ali Que a gente não consiga resolver Com mais rapidez Nós estiver laqueando ela também Então aí mais uma dica Para quem acha que É complicado Dar acabamento Com a gaiola Não é Só basta ter a lixa certa Neste caso Neste caso Eu indico bastante A lixa seca A lixa seca É melhor do que a lixa de ferro Porque ela trabalha melhor E aí O entupimento dela Não é tão grande Assim quanto A de ferro Para você ter ideia Aqui Aqui é uma lixa de ferro De tanto Eu trabalho com ela Aqui é só Eu tenho até de tirar ela Para botar uns puleiros Novos Para fazer umas presilhas Novas Está até aqui O pontilhão O mesmo pontilhado Que eu utilizei Neste daqui É o mesmo Que está aqui Aqui é para as galas Do Marquim Aqui Eu já estou fazendo As secas dela Eu vou fazer As cabecinhas dela Eu tenho que botar Na lixa nova Aqui Na lixa de ferro Na lixa Essa lixa aqui Que é a lixa Seca Olha a diferença Ela se rasga mais fácil Quando é para Para lixar Não pode forçar tanto Ela é um ponto Chato De você jogar No disco Quase disso Mas é um ponto Forte Quando você vai Se tratar de acabamento Se ele fazer lixamento Ela se solta Um pouco mais De facilidade Para o disco Eu prefiro mais Essa lixa De ferro Que ela tem uma Ela aguenta mais tempo Nessa palavra Mas é isso aí Não sabe Deixa o like Curta e compartilha o vídeo Se inscreve no canal Como não for inscrito E ativa o sininho Para estar recebendo Novas notificações E naquela Está saindo Modificação total É isso aí Até a próxima E falou Novas notificações E aí Tchau Tchau E aí E aí E aí Obrigado.